Pessoal, aqui uma vasilha, a gente vai tá colocando uma sícara de tapioca, eu tô utilizando pessoal essa tapioca granulada, tá vendo? Aquela que faz cuscuz, ó, e que faz bolo também. Não é aquela tapioca hidratada, que a gente faz a tapioca na frigideira não. E a medida da minha xícara pessoal, que eu tô utilizando pra poder fazer esse nosso mingau de tapioca, a medida da xícara é de 240 ml. Agora pessoal, a gente vai tá colocando uma xícara de leite, e o leite tem que tá pessoal, bem quente, que é pra tá hidratando essa tapioca, que essa tapioca ela é um pouquinho mais dura, mais firme, então a gente tem que colocar o leite quente, ou se você não quiser colocar o leite, vai tá hidratando com água quente também. Aí pessoal, agora eu vou tá tampando e deixando aqui hidratar por alguns minutinhos, de 20 a 30 minutinhos pessoal, vai depender um pouco da qualidade da sua tapioca. Eu já tirei pessoal a tampa da tapioca, já mexi nela aqui ó, pra mim olhar e pra ver se ela já tava hidratada num ponto que eu queria. Já tá bem molinha pessoal, as bolinhas da tapioca. E agora pessoal, a gente vai tá colocando essa tapioca em uma panela pra gente tá acrescentando os demais ingredientes. Agora pessoal, eu vou tá adicionando o leite. Vou tá colocando pessoal, duas xícaras de leite e vou ver se é suficiente, porque eu gosto do mingau, mas eu não gosto ele nem muito grossinho e nem muito líquido. A quantidade de leite tá pessoal, vai depender do jeito que vocês gostem, gostam ainda do mingau de vocês. Eu vou dar pessoal uma leve misturadinha assim ó, pra dar uma desmanchada na tapioca, porque ela tem muito amido, sabe? E aí, como a gente colocou o leite pra ela tá dando a umedecida, ela fica tudo juntinha assim. Agora pessoal, eu vou tá colocando quatro colheres de açúcar. Esse é o açúcar que eu tenho aqui em casa, tá? Né pessoal? Então, eu vou tá usando ele. Vocês usem o da preferência de vocês e o que vocês tiverem aí na casa de vocês também. Eu coloquei quatro colheres de açúcar pessoal e depois eu vou tá experimentando pra mim ver se é o suficiente. Então, aí na casa de vocês, vocês usem a quantidade de açúcar de acordo com o paladar de vocês. Vou tá colocando também pessoal, um pouco de coco ralado. Eu tô com o coco ralado fresco pessoal, então eu vou tá utilizando ele. Se vocês não tiverem o coco fresco, pode tá utilizando o coco daquele seco de pacotinho também, que dá super certo. Eu vou adicionar pessoal, mais meia xícara de leite. Então, no total, a gente vai tá utilizando pessoal, três xícaras e meia de leite. Uma xícara pra hidratar e duas xícaras e meia pra gente tá fazendo mingau. Coloquei mais meia xícara pessoal, porque enquanto a nossa tapioca tá parada aqui, pra mim tá acrescentando os ingredientes, eu tô vendo que ela já tá encorpando um pouquinho bem, pra ela não ficar aquele mingau muito grosso, sabe? Agora a gente vai tá ligando o fogo e vai tá pessoal, misturando bem até cozinhar tudo, encorpar tudo. Lembrando que a quantidade de ingredientes vai depender do tanto de mingau que vocês forem fazer aí na casa de vocês. E os ingredientes também pessoal, utilizado aqui nesse mingau é a gosto. Vocês podem utilizar o que vocês quiserem. Eu resolvi fazer o tradicional mesmo com açúcar, coco ralado, leite. Mas há quem gosta de tá colocando leite condensado também. Aí agora pessoal, é só misturar isso aqui tudo muito bem, até cozinhar tudo e ficar tudo bem unido. E se você já tá gostando dessa receitinha, se você gosta de receitas fáceis, já vai se inscrevendo aí no canal, deixando like, curtindo, comentando, compartilhando e ativando o sino das notificações na opção todas, para toda vez que eu postar algum conteúdo novo por aqui, você ser notificado na hora. Olha só pessoal, o nosso mingau já cozinhou bem, ó pessoal, e tá bem encorpado. Eu vou tá colocando pessoal, um pouquinho de creme de leite, para ficar mais cremoso. Mas é opcional, tá pessoal? Se vocês não quiserem colocar o creme de leite, pode deixar ele simples também, que fica muito gostoso. E agora pessoal, misturei tudo. E o nosso mingau pessoal, de tapioca, já está pronto. E olha só pessoal, que maravilha. Pronto pessoal, nosso mingau já está finalizado. Eu coloquei aqui uma tigelinha pessoal, mas vocês podem colocar onde vocês quiserem, na hora de servir. E pensem em uma maravilha, tá pessoal? Esse nosso mingau de tapioca, fica muito gostoso, muito saboroso, com poucos ingredientes. Eu tenho certeza que vocês vão amar fazer esse mingauzinho de tapioca, aí na casa de vocês. E esse foi o vídeo de hoje. Espero muitíssimo que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.